em termos de azeite nos próximos anos. Está entre as melhores invenções de 2013 para a revista norte-americana Time e nasceu do trabalho de um grupo de investigadores da Universidade do Minho. Traça-se uma nova bebida alcoólica feita a partir da borra do café. É tão forte como a água ardente ou a vodka. 40% de etanol e um intenso aroma a café. O processo de fabrico é simples e barato, até porque esta nova bebida dos laboratórios da Universidade do Minho é feita a partir de um desperdício, mais precisamente, a borra de café. A borra de café é um dos principais resíduos gerados em Portugal, tanto em casas, em cafeterias, como na própria indústria que é produtora do café solúvel. Então, por ser um resíduo gerado em grande quantidade, é de grande interesse buscar alternativas para o aproveitamento desse material, para que evite também que ele seja jogado na natureza. A investigação da Universidade do Minho foi publicada na revista científica Food Science and Technology. Na página da internet, num só mês, teve cerca de 2 mil visualizações. A revista Time, por exemplo, considerou-a uma das 25 melhores invenções de 2013. Porque é mesmo um processo fácil, não tem muitas complicações, assim, para ser executado. O produto é inovador e tem potencial para dois tipos de mercado, tanto do café como das bebidas alcoólicas. O produto final está pronto e patenteado. Falta agora encontrar um investidor que queira comercializar o novo café alcoólico. De acordo com os investigadores, já há um interessado e é português. A escola Passos Manuel recebeu esta tarde dois prévios.